Eu não entrei na política para fazer vontade de partido A, de partido B, de partido C. Muito menos de governador de estado, deputado, nem secretários. Eu entrei com a única missão aqui, representar o povo de Vitória da Conquista que confiou em mim. E eu saberei honrar os votos de cada um. Agora mesmo, um escândalo aí com o partido do presidente da República. Eu seria muito covarde se eu não falar que está errado. Se a gente aponta o pau em Chico, tem que doer em Francisco também. Secretário-Geral da Presidência da República, com a candidata laranja lá do estado do Pernambuco. 400 mil reais do fundo partidário. Por falta de aviso, não foi? Que eu denunciei da tribuna todos os descarados que pegaram dinheiro público para fazer campanha. Descarados da esquerda, da direita e do centro. Tem mais gente aí, viu? Para investigar. A Paquita de Bolsonaro, na Bahia. A deputada federal, Daiane Pimentel, meteu 483 mil reais na campanha. E está todo mundo calado. A política do Toma Lá da Cá, né? Que o presidente tanto combateu. O presidente tem que tomar posição e punir os culpados. Ou então sair do partido, se ele quiser um novo Brasil, como ele prometeu. Está lá o marido, um vagabundo cheio de antecedentes criminais. Está lá na secretaria da Prefeitura de Salvador. O que é isso? Isso é velha política. É acordo nefasto que o presidente tem que cortar pela raiz para honrar os votos do brasileiro honesto que recebeu. É por isso que eu não defendo bandeira de partida. Olha, a única bandeira que eu conheço, ó, e que eu tenho reverência, ó, se enquadra, viu, presidente da República. Nós não queremos que você se misture com essa lama. Votamos em você, mas não votamos nessa quadrilha que está lhe acompanhando, viu? Faça valer os votos que recebeu. E comece com sua paquita. 30 segundos para a conclusão. Investigando aqui na Bahia os 483 mil reais que ela botou no bolso do dinheiro do povo. E o marido dela já está lá na secretaria de Salvador. Levanta a cambada de covarde. Uma grande nação deve ser regida por leis e não por homens.